O Monte Santa Trega é famoso por abrigar um antigo povoado celta chamado Castro de Santa Trega. Esse assentamento remonta ao século IV a.C. e foi um centro importante da cultura celta na região. Atualmente, os visitantes podem explorar as ruínas de Castro que incluem muralhas, habitações, um templo e um sistema defensivo. Além das ruínas do Castro, o Monte Santa Trega oferece vistas deslumbrantes da paisagem circundante, incluindo o rio Minho, que forma uma fronteira natural entre a Espanha e Portugal. É um local popular para caminhadas e turismos. E os visitantes podem subir até o topo da montanha para explorar as ruínas, apreciar as vistas panorâmicas e desfrutar da bela natureza. Com uma altura de aproximadamente 341 metros, o Monte Santa Trega é conhecido pela sua importância histórica e por oferecer uma vista panorâmica deslumbrante. O Monte Santa Trega, também conhecido como Monte Santa Técla, é uma montanha localizada na região da Galícia, no noroeste da Espanha. e ela está situada perto da cidade de Aguarda, na província de Pontivetra. para lá é Portugal! Do outro lado é Portugal e nós estamos lá na Espanha, olha só, gente! E o Rio Minho! Aquele pedaço que a gente pegou ali é pequenininho, aquele ele abre enorme! gente nós estamos aqui, isso é celta, olha só, o nome daqui é a guarda do lugar, a guarda, aqui é a guarda, na Espanha, gente é um visual incrível, incrível, e aquele ali é o rio Minho, e do outro lado você está vendo, nós estamos vendo Portugal, desse lado é Portugal, e para cá Espanha, que espetáculo, nossa, vou dar uma filmada aqui, espetáculo hein, você gosta da história, nossa, isso aqui, esse é o povo celta, gente, olha só, caixa de santa trégua, eu gosto de uma foto, gostando de como é que eles viviam, aqui era uma casa, aqui era o fogão, aqui é uma casa, gente, é construída por uma sociedade, olha só, esse aqui estava embaixo da terra, isso estava subterrado, era subterrâneo, estava subterrado, é, abaixo da terra né, estava subterrado, e foram tiradas de umas, eles reconstruíram o fogão, olha só, esse aqui foi tudo reconstruído, agora você vê, essas aqui, olha, os chifres já estaram, olha só, espetáculo gente, Eram todas assim, agora estão, caraca, olha só, não tem mais para lá, linda, então, é melhor você me suga para aí, deixa eu desligar aqui, O que você está falando? Faz dois mil anos, ou assim, abandonaram tudo, é, cresceram árvores, a terra foi correndo, as casas foram ferruídas, muita gente viu roubar as pedras, que quedavam à vista, para fazer caixada abaixo, não vai? Por isso que foi diminuindo, ficaram poucos. Entendi, é de quanto que essa, 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 a época, aqui ó, que uma casa, né? Casa Celta, gente, olha só que baratas, pesca. Muito lindo! Aqui. Aqui, casa dos celtas, e aqui umas construções, ó. Os descobrimentos da América, que chegaram aqui, o piloto da nave, eu pesquei aqui, isto é Portugal, um pouco mais a lá. Aqui em Espanha, e do outro lado Portugal. A Baiona. A Baiona. Os celtas que eles vão, eu ultrapasso aquela muralha ali, de proteção. Ali é guarda, né? É povo da garda. O povo da garda. La guardia, em castellano. La guardia, em castellano. La guardia, em castellano. muito bonita gente muito bonita Marcar, aí é arrastar onde chegava a terra. Tudo isso aqui estava enterrado, então? Enterrado. E tudo isso são causas... Toda esta montanha está cheia. Toda. Nossa, toda a montanha está cheia. Agora vamos ir por lá? Sim, vamos ver ali. Vamos, sim. Se tiver tempo, vamos dar uma montanha assim, a montanha. Vamos. Não há tempo. Mas se não, está toda... Mira a terra que faz assim, muito. Casa é celta, gente. Que legal. Tempo de abandonar, isso se faz, e vamos que abandonar. Nossa. Casa é celta, olha só. Vai pegar. Não dá para pegar. Não dá para pegar. Atenção, pauta seu. Vamos. Achamos bem alto. Aqui, esse lado aqui que vocês estão vendo aqui é Espanha, ali é o Rio Minho e do outro lado, Portugal. O nome desse lugar aqui é Santa Tegra. Santa Tegra. Santa Tegra. Santa Tegra. Agora, o que do forte é? E aqui é a terra, vamos chamar a terra dos, terra dos celtas, cara. Foi um forte, uma leproseria. Terra, cuidado, cuidado. Uma leproseria, onde levar a gente com lepra a morrer. Agora, o que é assim? Agora, vou assistir. Amém. 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 Eu gostaria de agradecer ao Alfredo por nos levar a um lugar tão maravilhoso. Muito obrigado Alfredo. Um grande abraço.